Pensando agora um pouco sobre como você está na unidade de cuidados paliativos, ou seja, você acompanha muitos pacientes e familiares que estão acompanhando esse processo, pacientes em final de vida. Ou seja, muitos vivendo luto, já o luto do que eles já não são, da vida que eles não têm, e também o luto antecipatório daquilo que eles não vão ter mais. Então, eu já estou vivendo o luto que eu não vou ter mais essa pessoa. Eu vou viver o luto de que eu não vou ver o meu filho crescer. Eu estou vivendo o luto por isso, por isso, por isso. Então, já tem essa vivência do luto, mesmo antes da morte. Como é que você introduz a espiritualidade? Como você vê a espiritualidade? Da mesma forma, como ela pode apoiar nesse processo? E, pessoal, eu queria só também fazer um... Quando a gente está falando de espiritualidade, como você já super bem falou, a diferença da espiritualidade e religiosidade, dependendo da pessoa, quando eu estou falando de espiritualidade, naquele momento vai ser a religião dela. Totalmente. Então, é o que dá sentido para a vida dela. Pode ser que seja a crença dela no catolicismo, no judaísmo, no candomblé, ou no nada, ou na escola de samba, ou nisso tudo. Como é que esse sagrado, esse divino, ajuda nesse processo desse luto antecipatório? Tem um livrinho, Tom. Conta a história de um submarino russo que naufragou no ano 2000. Lá dentro tinha um tenente que sabia que lhe restava pouco mais de duas horas de oxigênio e, consequentemente, de vida. Ele decide escrever uma carta de amor para sua esposa. E, quando esse submarino foi encontrado, foi encontrada essa carta no bolso dele e entrega à esposa. Essa história foi romantizada, transformada num livro, chamado A Última Carta do Tenente. É muito lindo ler e ver ele falando as últimas coisas que ele queria dizer para a esposa. Como, por exemplo, quantas vezes eu briguei contigo por conta da toalha molhada em cima da cama, enquanto a gente poderia estar rolando em cima da cama. Mas tem um ponto, e aí eu quero chegar na sua pergunta, não estou fugindo dela, mas tem um ponto que, quando ele começa a pensar na sua própria morte, e ele diz assim, o medo que sinto agora não é o medo da morte, mas é o medo da vida que eu vivi e da vida que eu deixei de viver. Bingo, cara. É isso. O medo da vida que a gente viveu, ou seja, do legado que a gente deixou, e a vida que a gente deixou de viver, ou seja, aquilo que a gente ainda queria realizar nessa vida. Então, muitas vezes, o nosso trabalho dessa potencialização de sentidos passa por deslocarmos o paciente da vida que ele idealizava para a vida que é possível viver. E sempre é possível viver um tipo de vida. Então, semana passada, eu fui chamado no Inca para atender um paciente, num dia fora do meu, e ela era interessante porque a sua religião sempre deu todas as respostas para a sua vida. A religião dela sempre respondeu tudo. E a grande crise nela, nesse momento, era olhar para si e dizer, pela primeira vez estou vivendo um momento que a minha religião não dá conta. A minha religião não consegue responder esse momento que eu estou vivendo. E ela falava de uma forma... De que lugar ela falava isso? De lugar de... Ela falava... De raiva um lugar de... De aceitação... Ela falava de um lugar perdido. Ela estava perdida. Ela falava de um lugar sem chão. Porque ela não imaginaria... Até pela história religiosa dela, ela foi missionária da igreja. Então, ela não imaginaria que... Deus faria uma sacanagem logo com ela. Não imaginaria. E eu comecei a conversar com ela exatamente sobre isso. Ou seja, a possibilidade de vida que a gente tem no momento em que a gente está. E foi interessante que após essa abordagem, a médica me ligou no dia seguinte, que cuidava dela e que pediu para eu abordá-la. Ela falou que entrou no quarto e ela disse... Olha, o capelão veio aqui conversar comigo. Eu pensei a noite inteira. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Ela falou... Pois não. Ela falou assim... Vocês conseguem um pente para eu pentear meu cabelo? E ela falou assim... Mas por que? Ela falou... Não, porque eu decidi que enquanto eu estiver vivo, eu quero viver. Então, eu quero começar me cuidando. Isso é um símbolo apenas, sabe, Tom? O pente para pentear é só um símbolo. De algo... Olha, isso é possível hoje. É isso que eu quero fazer. Essa possibilidade de vida de hoje é ela que eu quero. Porque eu acho, Tom, que a nossa vida é marcada por muitas esperas. Durante a espera, a nossa imaginação pode trabalhar e ela cria momentos talvez insuportavelmente tristes ou talvez uma tranquilidade absurda dentro da gente. A gente pode fazer das nossas esperas tempos em branco, vivendo como se nada tivesse acontecido, mergulhando no rotineiro. E a gente não sabe esperar. Basta a gente ir nas salas de espera, de hospitais, de consultório, para comprovar isso. Talvez a pergunta que fica em fevereiro, quando tudo isso começou, a pandemia começou, a gente abriu um parêntese na nossa vida e a gente vai fechar quando a vacina sair. E esse período de espera, o que a gente fez disso? Cada, como Guimarães Rosa certa vez disse, esperar é reconhecer-se incompleto. Talvez a gente deveria pensar nessas esperas nossas. A gente não espera que pode produzir algo. A Rainha Maria Hilking vai dizer, o verão, num poema lindo, ela vai encerrar dizendo, o verão há de vir, mas só para aqueles que sabem esperar, tão sossegados, como se estivessem em frente à eternidade. E parece que é isso. Parece que é assim, transformar essa espera e esse momento que a gente vive em um momento de elaboração para a gente também.